Paulo, meu amigo, não entendo o que foi que nós fizemos para estarmos aqui Confesso que o milagre foi tão grande, até pensei que a multidão iria em pé nos aplaudir Silas, eu também não sei, até pra conversar estou sentindo dor Mas meu coração está tendo algo diferente, bem maior que a dor Paulo, estamos na prisão, é triste a situação Não deu pra perceber, a moça por Deus foi liberta e nós estamos presos, não dá pra entender Silas, Deus não abandona e sei que na prisão Ele conosco entrou E o que resta agora é cantar pra Deus nos libertar ou aliviar a dor Sim eu amo a mensagem da cruz, até morrer o avô proclamar Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar Paulo, eu estou sentindo uma coisa estranha, o chão aqui tremeu Silas, eu também senti, parece que o lavou moveu a mão de Deus Tá diferente, a dor não sinto mais, e o troco dos meus pés acabou de soltar Fique de pé, vamos cantar bem alto, porque Deus entrou aqui neste lugar Libertou, libertou, na prisão com eles Deus entrou Libertou, libertou, um terremoto a terra abalou Paulo, eu estou sentindo uma coisa estranha, o chão aqui tremeu Silas, eu também senti, parece que o lavou moveu a mão de Deus Tá diferente, a dor não sinto mais, e o troco dos meus pés acabou de soltar Fique de pé, vamos cantar bem alto, porque Deus entrou aqui neste lugar Libertou, libertou, na prisão com eles Deus entrou Libertou, libertou, um terremoto a terra abalou Libertou, 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 na prisão com eles Deus entrou Libertou, libertou, um terremoto a terra abalou Se és fiel e tem intimidade, ele não abandona Se és fiel e tem intimidade, ele não abandona e é fiel também Seja na cova, vale ou na fornalha, é só adorar que a vitória vem Libertou, libertou, na prisão com eles Deus entrou Libertou, 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 um terremoto a terra abalou Libertou, 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 um terremoto a terra abalou Libertou, 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 um terremoto a terra abalou Libertou, 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 um terremoto a terra abalou Libertou, 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 um terremoto a terra abalou